Música Caraca hein Que que é? Nada Quem diria que uma garota bonita que nem você ia ter um filho desse Ei Ai, ai, ai Esse sapato eu vou tirar porque eu não sei andar com isso não Depois eu caio e ferro Não, não, não vou esperar Estava conseguindo Do jeito que eu estou tensa vai ser difícil Agora que eu não vou dormir mesmo né, seu maluco Fresca, o zumbi ainda nem comeu o cérebro da mocinha Ai, gosta de casquinha Para, 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 para Lu Lu, você melhorou? Tem alguma ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Não, se preocupa Eu preciso que você esquece A gente tem muito que ser eliminada nessa pro... Olha só, olha só Me dá, me dá, me dá Você não pode fazer isso Gente, essa costelinha está muito boa Ilumina os ambientes com a sua luz Acabou Acabou, eu estou acabado Que pouca vergonha é essa aí na minha cama Vocês já voltaram? Por que tão cedo? Porque está todo mundo te esperando ali embaixo, né meu filho? Festa é pra você Não vai continuar nada Vambora Não tem graça nenhuma tocar sem o almoficador É que tem que esquentar Mas daqui a pouco você vai estar melhor Obrigada, já está melhorando mesmo Modéstia à parte, eu sou bom nisso Também é? Um pouco Mas a massagem é boa Confesso É É boa, sim Pode continuar Mas sem mão boba Entendeu? Sua avó está lá embaixo esperando, viu? Tinha da minha lavanda, avó? Não precisa Você está bem grandinha, hein? Vou deixar os dois Olha a estelinha Chamar que avó Mas O que significa Bons olhos para descobrir mais, não? É, né? Entendeu? Tinha da minha lavanda 驚zinha E aí A mina